E aí E aí Tudo bem? Marque o 28 Maria da Fé, beijo, 24 é o número 24 Deixa eu mandar um abraço também pro Teco, a Rosinha e o Comandante na cidade de Campo Belo 58, Marque o 58 Alô Teco, como é que você tá, galô? Comandante, aquele abraço especial pra você, número 43, 43 É o biocomandante, né? Maria da Fé, beijo, 24 é o número 24 Deixa eu mandar um abraço também pro Teco, a Rosinha e o Comandante na cidade de Campo Belo 58, Marque o 58 Alô Teco, como é que você tá, galô? Comandante, aquele abraço especial pra você, número 43, 43 É o biocomandante, né? Esse garoto é fera 21, Marque o 21 Bar do Paulo no Samambaia, em Andradas Eu estive em Andradas essa semana, hein? Número 18, 18 Abraço também pro Wilson, garoto da sorte na cidade de Campo Belo Alô, 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 tudo bem? Em Campo Belo, Constru Sólida, SRC, prestação de serviços A base para sua construção Construção civil, fundações, alvenaria e acabamentos em geral Prestação de serviço, Constru Sólida, SRC A base para sua construção Prestações de serviços em pedreiro, carpinteiro, armador, eletricista e bombeiro civil Telefones 9 8451 3360 Ou 9 9805 4198 Ou 9 9145 9141 Constru Sólida, SRC A base para sua construção Deus é supremo arquiteto E já enxerga em nós a construção que ele deseja edificar Constru Sólida E aí